Ageu capítulo 2, a glória do segundo templo. No sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo Fala agora, ó Azorro Babel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem há entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Azorro Babel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, E esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que consertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e enxerei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Repreensão e promessa de bênção. Ao vigésimo quarto dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Geu, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo, E os sacerdotes, respondendo, dizeram, não. E disse a Geu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar na alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes, respondendo, disseram, ficaria imundo. Então respondeu a Geu, dizendo, assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr dês pedras sobre pedras no tempo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de vinte medidas, e havia somente dez, vindo ao lagar para tirar cinquenta, havia somente vinte. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, nem dados seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. A destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos vinte e quatro do mês, dizendo, Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que neles se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, e te tomarei, ó Zorobabel, filho de Seatiel. Servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. No oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, diz eles, assim, diz o Senhor dos exércitos, Tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos exércitos. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornarão e disseram, Assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, Segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, Assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos vinte e quatro dias do mês um décimo, Que é o mês de Sebate, No segundo ano de Dário, Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, Filho de Baraquias, filho de ídolo, dizendo, Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, E parava entre as murtas que estavam. Na profundeza e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Eu disse, Senhor meu, quem são estes? Eu disse-me, o anjo que falava comigo, Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem, que estava entre as murtas e disse, Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, Que estava entre as murtas e disseram, Nós já andamos pela terra, E eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, O Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, Contra as quais estiveste irado estes setenta anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, Palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse, Clama dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, Porque estando eu um pouco desgostoso, Eles auxiliaram no mal. Portanto o Senhor diz assim, Voltar-me para Jerusalém com misericórdia, A minha casa nela será edificada, Diz o Senhor dos exércitos, E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, Porque o Senhor ainda consolará a Sião, Ainda escolherá Jerusalém. A segunda visão, Os quatro chifres e os quatro ferreiros. Eu levantei os meus olhos, Eu olhei e vi quatro chifres, E eu disse ao anjo que falava comigo, Que é isto? E ele me disse, Esses são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou quatro ferreiros. Então eu disse, Que vem esses fazer? E ele falou dizendo, Esses são os poderes que dispersaram Judá, De maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para o amedrontarem, Para derribarem os poderes das nações, Que levantarão o seu poder contra a terra de Judá, Para a espalharem. A terceira visão de Jerusalém, capítulo 2, É a medida. Tornei a levantar os meus olhos, Eu olhei e vi um homem, Em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, Para onde vais tu? E ele me disse, Medir Jerusalém, Para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo. E outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, Corre, fala a este jovem, Dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, Por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, Serei para ela um muro de fogo em redor, E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha lá, olha, Fugi, agora da terra do norte, Diz o Senhor, Porque vós espalhei como os quatro ventos do céu, Diz o Senhor. Olha, seão, livra-te, Tu que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim, Diz o Senhor dos exércitos, Depois da glória, Ele me enviou as nações que vós despojaram, Porque aquele que tocar em vós, Toca na menina do seu olho. Porque, eis aí, Levantarei a minha mão sobre eles, E eles virão a ser a presa daqueles que o servirão. Assim, Sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, Ó filha de Sião, Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, Diz o Senhor. E naquele dia, Muitas nações se ajuntarão aos senhores, Serão o meu povo, E habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá, Como sua porção na terra santa, E ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, Porque ele despertou na sua santa morada. Capítulo 3 A quarta visão, O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, O qual estava diante do anjo do Senhor, E Satanás estava à sua mão direita, Para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te reprende, Ó Satanás, Sim, O Senhor, Que escolheu Jerusalém, Te reprende, Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, Vestido de vestes sujas, Estava diante do anjo. Então falando, Ordenou aos que estavam diante dele, Dizendo, Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele, Lhe disse, Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, E te vestirei de vestes novas. E disse eu, Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, E o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, Dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Se andares nos meus caminhos, E se observares as minhas ordenanças, Também tu julgarás a minha cabeça, E também guardarás os meus átrios. E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, Tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, Porque são homens portentosos, Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, Diz o Senhor dos exércitos, E tirarei a iniquidade desta terra, Em um dia. Naquele dia, Diz o Senhor dos exércitos, Cada um de vós convidará o seu companheiro Para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Diz o Senhor dos exércitos,